Bom dia, meninas que assistem ao Bem Atual. Nós vamos hoje mostrar pra você looks incríveis, maravilhosos, que vocês vão arrasar nesse verão. Esse vestido é um tecido viscolaicra, onde tem uma estampa na barra e em cima. Ele é de um lado só, aonde você, bronzeada, vai poder mostrar sua marquinha. Mas o que é mais legal nesse vestido é que ele é uma malha com uma grande leveza, aonde ela dá um excelente caimento. E, além de tudo, o principal, o conforto. Em todas as estações, o vestido longo sempre cai muito bem. Meninas, vamos a mais um look. A Fernanda está usando mais um vestido longo. O que é legal? O longo sempre deixa a mulher elegante, confortável e sensual. A estampa desse vestido, ela está em azulejos. Lembra porcelana, que é uma tendência muito forte nesse verão 2013 e 2014. É uma aposta que não pode faltar no guarda-roupa das mais antenadas. Esse mesmo vestido, nós vamos ver agora para uma outra proposta, uma moda praia. O que é legal é que uma única peça, ela pode ser bastante versátil. Você pode usar para várias ocasiões. Nesse momento, a Fernanda está pronta para ir à praia, ao clube, a um passeio. Podemos ver que só acrescentamos alguns acessórios, como o chapéu, a bolsa e uma rasteira, que já deu uma diferença imensa no look. Meninas, vamos a um novo look. Uma blusinha básica que a Fernanda está usando. O charme desse look está no short, de cores bem vibrantes e de estampa com folhagens, aonde enriquece bastante a peça. A estampa em folhagem enriqueceu bastante esse composê. Nós podemos ver que esse short tem um corte ciclista, aonde favorece as pernas. Podemos ver que a Fernanda está usando esse look com uma rasteira, aonde ela está pronta para correr, caminhar, para uma ocasião bem formal. Meninas, esse short era o que a Fernanda estava usando agora há pouco com a regata. E agora ela colocou uma camisa alfaiataria, que deu um charme todo especial à peça. O que é legal nesse short é que ele tem um corte na lateral, um corte que chamamos de corte ciclista, aonde ele favorece muito as pernas, como nós podemos ver. Ele tem um bolso, aonde nós podemos colocar nossa mãozinha para fazer todo um charme. Nós podemos ver que Fernanda agora está pronta para sair à noite para uma balada. O short com as cores vibrantes e a camisa em tecido, aonde enriqueceu bastante esse look. Meninas, vamos usar um novo look. Esse aqui é um macacão curto. O diferencial dele está no corte, aonde podemos ver que atrás ele tem lastex, aonde deixa a peça com um conforto muito maior. E o que é legal também nesse macacão, gente, é que a estampa dele é do cachimir, do tempo dos nossos avós lá atrás. Isso mesmo, hoje essa estampa está voltando com força total. A moda vem da rua, vem para dentro da loja e volta para a rua. Isso é algo que estamos sempre renovando. Como a gente pode ver hoje, o cachimir totalmente repaginado e vai estar entrando com força total. Meninas, apresentamos para vocês alguns looks para serem usados no verão, na primavera, em qualquer ocasião. E o mais importante não é apenas você vestir uma roupa, mas é você estar vestindo beleza, conforto e bem-estar. E isso você encontra aqui conosco, na loja Andréa Ribeiro, que fica na Duque de Caxias, 1325.